Esses processos de 2005 de patriarcal agora estão sendo julgados? Os processos de 2005, distribuídos até 2005, são os processos da meta 2, é referente à meta 2. Esses processos serão julgados, de acordo com o CNJ, até dezembro de 2020 deste ano. Como essa semana é a Semana Nacional da Consideração, que está sendo realizada no Brasil todo, estamos aqui em Parmaíba fazendo uma pauta de dia 14 até o dia 19, de segunda a sexta, de manhã, de outubro da manhã e de outubro da tarde, e está sendo realizada todas as audiências que foram marcadas, foram marcadas 265 audiências durante a semana em Parmaíba, e estão em um patamar muito bom de aproveitamento. Aí eu vejo que eu estou fazendo levantamento diário, e caminhando para o tribunal, o tribunal via CNJ, e estamos atingindo a meta de 60% de aproveitamento de conciliação. Então, para nós é um risco. E acredito que até sexta-feira poderemos atingir esse patamar a 50% no resíduo final. Então, esse é o resultado do CNJ. E tive contato com a marca vizinha aqui, com o Escorreia, com o Instituto Lopes, com o Cocau, e com o Ivo Aquipês, que também pertencem a mim, que estou coordenando também como regional. E está tudo sob o andamento, está muito bom, em relação ao início de conciliação.